Eu nunca sonhei com você, nunca fui a cinema Não gosto de samba, não vou a Ibanema Não gosto de chuva, nem gosto de sol E quando lhe telefonei, disse-lhe que foi engano O seu nome não sei, esqueci no piano As bobagens de amor que eu iria dizer Ligia, Ligia Eu nunca quis ter lá, ao meu lado, no fim de semana Um shopping gelado em Copacabana Andar pela praia até o Leblon E quando me apaixonei, não passou de ilusão O seu nome rasguei, fiz um samba canção Das mentiras de amor que aprendi com você Ligia, Ligia E quando você me envolver nos seus braços serenos Eu vou me render, mas os olhos morenos Me metem mais medo que um dia de sol Oh, Ligia, Ligia 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 Ligia